Jornal da Manhã. Microfone aberto para Jorge Soares, o repórter de oito copas do mundo. Trícolos seguindo Pararapiraca onde neste domingo faz jogo decisivo com asa. Hugo Cabral que deu susto no treinamento de ontem teve embarcar com a delegação. Anderson Ceará chegou a treinar entre os titulares e pode ser novidade na formação de Martelote. Ariel e Júnior Sergipano continuam fora dos planos da comissão técnica. GE de hoje publicando o interesse do tricolor pelo goleiro Saulo Reserva da Chapecoense e o presidente Antônio Luiz Neto fala pela primeira vez sobre o último encontro na CBF. É verdade, foi uma reunião muito interessante e foram todos os semanas para uma reunião com o presidente da CBF, uma reunião aberta, uma reunião democrática onde, em caso de um dos representantes do clubes, que quis falar, manifestou suas opiniões, suas sugestões, ao fundamento no futebol brasileiro. Acho que o presidente iniciou bem a sugestão e o fato traz como esperança para o futebol brasileiro a possibilidade de as pessoas que puderem opinar, dar suas sugestões para que o brasileiro tenha um campeonato onde as regiões sejam vidas, as partes sejam compartilhadas para que a gente possa melhorar o formato do futebol brasileiro. Com muitas sugestões, nós temos uma oportunidade de representação e de homenagear o presidente da CBF com a placa e, no final, o resultado foi extremamente positivo. Presidente, e essa ajuda da Prasere D, mais propriamente, para o Santa Cruz, quando chega? Bom, a gente está fazendo um desenvolvimento de equipamentos, ela ajuda para todos os clubes, é qualitário e, de maneira que eu, eu acho justo que a CBF procura esse apoio na vida de contas, as dificuldades que disputam a TV, são muito maiores do que disputam a TV, então eles enfrentam muitas dificuldades, e também com o tamanho do Santa Cruz, e com os problemas que a gente recebeu. O senhor sentiu a competição mais valorizada com essa nova premiação, presidente? É, eu acho que a série está fácil, os clubes, os 64 clubes, nas outras séries nós vamos encontrar 20 clubes, mais de 20 clubes, mais de 20 clubes, de maneira que é uma série que traz para os clubes, a possibilidade do desenvolvimento de atletas, de clubes espalhados em todo esse país. Santa Cruz, por conta de algumas situações de gestão, que a gente não precisa analisar agora, por ser presente a história, a disponibilização do grupo, com muitas dificuldades, com muitos problemas, com muitas frentes de fatores a serem rebelados, enfrentados, superados. É um clube grande, é um clube que tem estágio, tem século, é um clube que tem tradição, mas está na série de enfrentando adversários em campos, em com algumas dificuldades, que todos conhecem também, mas é uma realidade que a gente se passa com coragem, com vontade, com disposição, sabendo que gostamos de ter problemas e é importante ter a possibilidade que você, e isso é preciso ter coragem para dirigir o público, o Santa Cruz, com os problemas que ele tem, e essa diretoria que está nos acompanhando, eu vou ter a mesma altura, o mesmo nível de grandes psicólogos do passado, que disseram muito pelo público, de maneira que a torcida, a gente deve adotar a questão de ser eterna, o que eu sei que existe com ela, e é muito importante nesse momento, que nós estamos aqui estando com uma situação de dramaticidade, os atletas que aí estão, a pessoa da comissão técnica também merece muito apoio, porque só com muita luta, com muito esforço, com muita divulgação, é que nós vamos sair dessa situação. repercutiu bem, presidente, aquele apelo que o senhor fez à torcida, quando o senhor foi às vestiárias após a última vitória, e pediu para que o torcedor se associasse, deu alguma alavancada no quadro de sócios, o senhor já tem algum retorno? Bom, Jorge, tem que ter aumentado, o quadro de sócios melhorou muito, acho que o torcedor está entendendo a nossa mensagem, a campanha tem que ser desenvolvido com mais força, mas já saímos de 2, 4, 6 mil, a chegada do Chiquinho, agora o senhor pode falar, né, porque ele está na terra, já foi apresentado, também vai dar uma alavancada. É verdade, e a chegada do Chiquinho é uma representação de integridade com o clube, uma alavancada que já esteve no clube, já teve uma declaração excelente, o clube estava fora, também teve uma consideração de torcedor fora, igualidade, e voltou por amor de Santa Cruz, por respeito à torcida de Santa Cruz, no seu encontro comigo, ele declarou isso, por respeito de ter a torcida de Santa, a vontade de jogar com o Santa, a vontade de atender, de não ter de sair do santo. O que é importante do Chiquinho se incorporar ao restante do grupo, ele é um jogador de grupo e vai ser muito importante pra gente, então é que puder dar a sua colaboração. O senhor viaja com a delegação a Arapiraca, tá muito otimista quanto a uma vitória lá na terra do fumo? Muito difícil, muito difícil, com o resto, todos os jogos da série, um jogo que a gente tem que contar, foi ciente que é uma partida importante, cada ela é importante mais. E aí, pronto, isso tem que ser diferente, não é diferente, a gente tem que ter um fato de estar que vai lutar muito pra se manter na sua posição e uma situação técnica, todo o nosso grupo está com os cientistas, preparando a nossa logística e vamos estar lá a Arapiraca pra lutar, pra buscar a nossa situação. A gente tem que ter um jogo difícil, mas com muita vontade, vamos fazer no outro, pra recalentrar com o Santa Cruz. O astral é outro, hein, presidente, com a chegada de Matelote? É, o grupo, o grupo, o primeiro bem, a gestão do professor, a poluição técnica, a logística, hoje a gente tá aí, todo mundo junto, com o tem uma objetiva do centro também, e é assim que tem que se comportar o verdadeiro do centro do Santa Cruz de forma ativista, porque esse é o perfil do centro do Santa Cruz, o grupo, ativo, ativista, sempre ajudando o seu clube, o perfil do centro do Santa Cruz é de facilidade, é de mãos dadas, pra sempre sair construindo o nosso clube, que é um clube de inclusão. A gente deve procurar fazer tanta cruz dessa maneira. Se em algum momento, em alguma situação, existem discursos discordantes, até pouco produtivos, e por tanto, as pessoas voltam a se concentrar, se faz Santa Cruz com amor, com paixão, com vontade, com a soma das mãos, com a soma do coração, e com a vontade de fazer o que vai crescer. Esteja ele em baixa, esteja ele em alta, só tem 17 mil, só tem que se construiu em razão do contato da sua possibilidade. E a situação financeira, presidente, em termos do elenco e também funcionários? Pode, eu já vou ter diário. E aí, nesse assunto, é um assunto interno, a gente trata internamente, a gente está pensando a administração, a administração, a administração, a administração da outra vez, e sempre que eu vejo uma oportunidade, a gente vai aos pontos avançando. Vai fácil. Todo mundo sabe se participar hoje, porque a gente está subindo o da Santa Cruz, muitas antecipações de recursos, vamos ter uma equipe financeira e competente a administração do clube, com Eduardo Jorge Afres, e a gente está buscando essa solução. E a solução não está, não conseguiu se associar, a solução está nos jogos, terem a frequência da torcida, e a gente buscando com essa consciência organizar o Santa Cruz, o que não é fácil, por conta de algumas situações administrativas que não são recomendáveis, que a gente só começou com a gente, continuamos com a equipe, e a precisão de todos terem essa compreensão, para que a gente possa fazer o seu verdadeiro lugar. Vamos repercutir um trechinho da coletiva de Chiquinho apresentado ontem. A minha volta para Santa Cruz é para poder conseguir um objetivo aqui no clube, que é o acesso, colocar o time de onde não devia sair, estar na Série A novamente. Sabemos que vai ser uma caminhada longa, mas não é impossível, a gente sabe da grandeza que é o Santa Cruz, então foi um dos motivos de ter votado a grandeza que é o clube, a torcida. Sempre deixei bem claro o meu carinho, o meu respeito, meu amor pelo clube, então eu continuo com esse amor e queria vontade de voltar a jogar e vencer aqui no clube. Acompanhando, a gente vem acompanhando sempre, desde quando eu saí daqui, não deixei de acompanhar, lá no Emirados eu já acompanhava, às vezes não dava porque são horários diferentes, às vezes acabava sendo na madrugada, às quatro, cinco da manhã, e não tinha como acompanhar, mas num momento algum deixei de acompanhar o clube, igual eu falei, tem um carinho muito grande, nunca deixei de ter. Conheço, assim, alguns jogadores de jogar contra, não de jogar junto, mas de jogar contra, então a gente acaba se adaptando o mais rápido possível, por isso eu resolvi vir, para poder treinar, para poder me adaptar, voltar à minha forma física, para poder estar ajudando o clube. Não vou dizer que a vontade é a mesma, vou dizer que é muito mais, né? A primeira pergunta, deixei escapar por um ponto o acesso para B, e agora meu objetivo é procurar o acesso para o clube. Sabemos do nosso objetivo já no próximo jogo, de que é a classificação para o mata-mata, é mais um passo de cada vez, né? Tenho certeza da consciência de cada um jogador, da determinação da garra que vai ser esse jogo, para que a gente possa buscar a vitória lá. A vontade é muito grande de jogar com a 10 novamente, né? Mas isso vai ser a preferência do treinador, né? Deixa para o Martelotti tomar essa decisão, eu estou aqui para ajudar a independência, se vai ser a 10, se vai ser a 8, a 23, não importa o número, eu quero estar ajudando, quero estar 100% para, igual eu falei, ajudar o clube, que é o mais importante. É muito grande a vontade, igual eu falei, de vencer aqui no clube, né? Igual eu falei, já deixei passar um acesso, e dessa vez não quero deixar passar. Quero buscar, quero ficar marcado cada vez mais aqui no clube, como jogador vitorioso, e nessa vinda para cá, novamente, é para isso, é para buscar vitórias, para buscar títulos, e quem sabe já está, esse objetivo já está próximo aí, e ver se deve agarrar com o incidente para conseguir esse objetivo. A respeitativa é muito grande, né? Esse foi o último jogo, se não me engano, da Série C, que a torcida abraçou a gente aqui dentro de casa. Espero que esse jogo, junto com a torcida dentro de casa, né? Não tive essa oportunidade de jogar com essa torcida maravilhosa dentro de casa, espero que esse jogo seja o mais rápido possível, para que eu possa retribuir esse carinho que eles têm, que foram me buscar no aeroporto, que representa sempre o carinho que tiveram por mim, e eu quero representar esse carinho que eu tenho por eles dentro de campo, com vitórias e gols. Obrigado. 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 Obrigado.